Pagamento em dobro do INSS, eu vou falar também de antecipação de pagamento agora para esse mês para que você entenda melhor, fica comigo até o final do vídeo, mas não esqueça por favor de ajudar as outras pessoas eu peço que vocês compartilhem esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Telegram, no seu WhatsApp na sua lista de amigos, no seu Facebook, também no seu Instagram, através das mensagens para poder ajudar, para você ter uma ideia, são mais de meio milhão de brasileiros que vão receber essa ajuda para ser mais exato aqui, mais de 700 mil pessoas que precisam dessa ajuda nesse momento e surgiram uma série de dúvidas a respeito dessa antecipação, nós vamos falar sobre o calendário de pagamento desse mês também então fica comigo até o final e se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal aproveita essa oportunidade de receber notícias e informações atualizadas todos os dias eu espero de coração estar ajudando, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações porque é de graça, vocês não pagam nada por esse trabalho eu espero que eu esteja ajudando vocês de coração e peço que vocês também participem, deixem aqui as suas dúvidas, as suas sugestões lembrando que tudo que você escreve nas redes sociais, aqui nos nossos comentários, por exemplo pode ajudar outras pessoas, você também pode ser ajudado as autoridades, nossos governantes têm acesso a essas informações e é claro, eu também posso voltar em outras oportunidades para estar trazendo aqui as respostas para vocês o calendário referente ao pagamento de benefícios do mês de setembro de 2023 já está disponível de acordo com o Ministério da Previdência Social são 37 milhões de aposentados e pensionistas que estão incluídos nos repassos de 2023 nós temos aqui a informação de que as pessoas podem ficar tranquilas na garantia do recebimento dos seus pagamentos nesse ano e também de 2024 que já está no orçamento do governo principalmente para aqueles que ainda nem aposentaram e vão aposentar já estão, portanto, dentro desse cronograma já tem previsão e o governo já está trabalhando para apresentar o cronograma de 2025 e 2026 então pode ficar em paz que não vai faltar pagamento para ninguém como saber quando eu vou receber do INSS? para consultar a data de pagamento basta você verificar o número no seu cartão de benefício desconsiderando o último dígito verificador após o traço os beneficiários com histórico de recebimento a data de pagamento segue o padrão atual a única mudança de antecipação é para o grupo que nós vamos citar aqui então, no caso aqui, por exemplo são nove números tem um tracinho e o último número você nunca conta o tracinho o que vem depois do tracinho perdão, o último número então, o último número apenas aquele que vem antes do traço sobre o calendário de pagamento de setembro nós temos aí para quem ganha até um salário mínimo o benefício número final 1 começa no dia 25 de setembro e termina no dia 6 de outubro para quem ganha acima do salário mínimo ganha mais que um salário mínimo começa no dia números finais de benefício 1,612 começa no dia 2 de outubro e vai até o dia 6 de outubro então, para consultar o extrato é possível você consultar o extrato do INSS por meio do aplicativo do INSS ou site Meu INSS para acessar basta você ter o seu login e senha GOVBR que é o login único para serviços digitais do governo federal tanto no aplicativo quanto no site o segurado poderá conferir informações importantes como o extrato de pagamento de benefícios valores a receber no próximo calendário as datas de pagamento além, é claro de outros serviços relacionados aos benefícios da Seguridade Social além das diferenças de modalidades nós temos aí aposentadoria por idade invalidez o INSS também comporta benefícios como auxílios auxílio-doença auxílio-reclusão pensões, salários benefício-maternidade também pecúlio e seguro-defeso algumas pessoas não vão poder pegar a antecipação de pagamento eu vou explicar para vocês com maiores detalhes para que vocês entendam essa situação o governo informou que o INSS Instituto Nacional de Seguros Social vai antecipar o pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais aos moradores de 79 municípios afetados pelas fortes chuvas nos últimos dias no Rio Grande do Sul a medida vai atingir 706.619 pessoas da região que recebem 1,21 bilhão de reais em benefícios do INSS por mês todos os segurados vão receber o pagamento do seu benefício no dia 25 independente do valor do benefício e número final do seu benefício número final de inscrição então vamos lá todos vocês viram que eu falei sobre o pagamento os pagamentos do INSS que começam no dia 25 de setembro vão até o dia 6 de outubro então todos exatamente todos independente aqueles que recebem um salário mínimo e aqueles que recebem acima do salário mínimo que moram nessa região são mais de 706 mil pessoas vão ter o pagamento antecipado para o dia 25 de setembro de 2023 o segurado também vai poder optar por receber um benefício extra como eu disse pagamento em dobro e é aqui que surge algumas dúvidas que eu vou tentar trazer para vocês e se continuar essa dúvida só deixar nos comentários que eu volto em relação ao valor igual ao que recebe ou seja se a pessoa recebe um salário mínimo pode pedir para receber o mesmo valor se recebe acima do salário mínimo o valor igual ao que recebe exceto nos benefícios nos casos de benefícios temporários então vamos lá o que são benefícios temporários pessoas que recebem auxílio maternidade auxílio reclusão auxílio doença benefícios temporários que tem uma data para acabar que podem acabar essas pessoas não podem receber o benefício em dobro então a parcela extra contudo ela precisa ser devolvida ao INSS veja bem se você vai receber no dia 25 mora nessas regiões que foram atingidas pelos problemas dos temporais o INSS está antecipando benefícios para os moradores nos municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul acontece que se você vai receber a antecipação e quiser uma parcela extra você precisa devolver ao INSS esse dinheiro como vai ser feita essa devolução a dívida poderá ser quitada em até 36 vezes sem juros e correção monetária a partir do terceiro mês da opção então para quem receber em setembro uma parcela extra um salário igual em dobro vai ter ali outubro novembro dezembro só a partir de janeiro de 2024 vai começar a pagar sem juros e correção vai devolver o dinheiro em 36 parcelas é importante destacar que quando a pessoa faz a opção de benefício extra o benefício em dobro a análise é feita em até cinco dias úteis para ver se a pessoa se enquadra se não é um benefício temporário mas há caso em que o valor é liberado imediatamente quando há disponibilidade do dinheiro diz o INSS em nota então por favor compartilhem essas informações vou falar um pouquinho mais aqui agora eu vou no site do GovBR INSS antecipa 1,21 bilhão de pagamentos a 79 municípios do sul a medida vai auxiliar moradores das áreas atingidas por fortes chuvas no Rio Grande do Sul o valor pode ser devolvido sem juros e a correção monetária em 36 meses o Ministério da Previdência Social está antecipando o pagamento da Previdência e também de benefícios assistenciais a moradores das cidades atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias no país o INSS vai antecipar 1,21 bilhão para pagamentos mensais de benefícios previdenciais e assistenciais a 79 municípios atingidos então qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do assunto eu volto a trazer para vocês e também no Estado lá no Rio Grande do Sul pessoas que estão cadastradas no Cade Único Cadastro Único do Governo Federal vão ter acesso a 2 mil reais e essas pessoas tem que estar obrigatoriamente inscritas não podem estar recebendo outro tipo de benefício de ajuda no momento essas pessoas vão ter esse auxílio e aquelas que já tem algum auxílio vão receber também uma parcela de 700 reais de emergência para poder comprar alimentos enfim para poder ter ali garantido nesse momento complicado então as pessoas que estão desabrigadas vão receber ali cerca de 2 mil reais e aquelas que não estão desabrigadas mas também passaram por necessidades nesse momento complicado lá no Rio Grande do Sul elas vão receber cerca de 700 reais para comprar alimento para ter o seu sustento nesse momento complicado compartilhe as informações do canal Drone Diário eu conto sempre com a ajuda de vocês para poder estar ajudando as pessoas nesse momento e qualquer dúvida já deixe aqui nos comentários para que nós possamos voltar em outras oportunidades nesse momento todos unidos para ajudar as pessoas estamos focados e claro sempre na nossa oportunidade de ajudar eu venho compartilhar com vocês eu espero que vocês compartilhem também para poder ajudar outras pessoas para poder sempre estar colaborando o canal Drone Diário está fazendo a sua parte eu espero que vocês façam também que Deus abençoe a cada um de vocês que Deus sempre esteja guardando e é claro tudo vai dar certo nós fazemos votos aqui o governo federal já está implementando são mais de 120 bilhões de reais só para a reconstrução das casas que foram destruídas também para pagamentos de benefício para as famílias para ajudar na saúde enfim para assistência médica o governo federal está fazendo a sua parte e nós vamos fazer a nossa também ajudando as pessoas com as informações qualquer dúvida vocês vão deixar aqui o canal Drone Diário daqui a pouco volta que Deus abençoe cada um de vocês um forte abraço meu muito obrigado pela sua presença sua participação não é inscrito não é inscrito já se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações para estar recebendo as nossas informações notícias ficar atualizado e correr atrás dos seus direitos um forte abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo